Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o capítulo 11 do livro O Outono da Idade Média do Johan Huisigan e o capítulo se chama A Imagem da Morte. E eu vou ser bem sincera com vocês, eu achei o capítulo muito estranho e eu já vou explicar porquê. O autor menciona que a morte era vista como algo violento e muito ligado à deterioração, o que eu acho isso uma coisa muito estranha. O que eu acho estranho é porque o cristianismo atualmente prega que, e na verdade não é atualmente não, porque eu já li muitas obras de santos e de doutores da igreja que são antigos, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, entre outros. E o século que eles viveram, do que eles participaram, é uma visão atual do que era a imagem da morte para eles naquela época, porque eles têm essa questão do reino de Deus. Você tem que ser santo aqui na Terra para após a morte você entrar no reino de Deus. E essa questão de ser santo não é que você nunca irá cometer pecado nenhum, você é pecador, basta ser humano para você ser pecador de acordo com os ensinamentos da igreja. Mas assim, fazer o possível para ter uma vida santa. É claro que ninguém fica feliz em ver o seu ente querido morrendo, um filho, um pai, uma mãe, irmão, etc. Mas tem aquela questão de que você morreu e você irá ficar junto do seu pai, irá ficar junto de Deus. Eu, por exemplo, já li alguns livros do Santo Agostinho que faz parte daquela patrística, e é essa a visão, eles possuem essa visão, e o que isso é um dogma da igreja. Então eu acho estranho essa posição do autor nesse capítulo, o que ele menciona sobre o cristianismo na Idade Média em relação à morte. Aí fica aquela dúvida, será que as pessoas que não entendiam esse significado na época? Porque hoje as coisas são tão claras, mas que se você não faz parte daquele grupo, você não entende o que aquele grupo está dizendo. Então cria-se as panelinhas, cada um no seu quadrado, com suas ideias, com suas opiniões, como opinião contrária do outro grupo, porque não conhece exatamente aquilo. Isso acontece atualmente, e penso eu que isso também acontecia naquela época. Levando em consideração que hoje nós temos livros, internet, naquela época nem isso tinha. Eu acho que até naquela época a Bíblia não era uma coisa assim, era algo só da igreja. Eu acho, não tenho certeza disso. Eu não sei, gente, mas eu acho que para os não religiosos, a morte tinha essa questão violenta e esse aspecto de deterioração. É um tema para ser bem discutido, para ser estudado, enfim, o Johan Hussig é um historiador, mas eu não sei, eu fiquei, de verdade, eu fiquei com uma certa dúvida em relação ao que eu li nesse capítulo, eu achei um pouco estranho. E ele coloca três temas no livro, de dúvidas das pessoas da Idade Média em relação à morte. Por exemplo, o primeiro tema abordado. Onde estavam todos aqueles que outrora encheram o mundo com a sua glória? Estavam no céu, no inferno, enfim. O segundo tema, a decomposição daquilo que foi belo um dia. Então elas não queriam aceitar a decomposição daquilo que a pessoa foi um dia. Não tinha essa aceitação. Não que hoje isso existe, mas você tem uma noção maior do que acontece, né? Principalmente depois que, com o corpo, depois que você morre. O autor aborda a dança da morte, que era meio que um ritual, uma dança mesmo, que era realizada na igreja. Tanto que aqui no livro, lá na página 221, tem algumas gravuras dessa dança da morte. Ele fala o seguinte, a dança da morte no coro da igreja de São Roberto, em alguma igreja aqui, que eu não sei pronunciar o nome, que está em francês. Então na primeira figura você tem o papa, o imperador e o cardeal e o rei arcebispo. Na segunda figura, o arcebispo, o cavaleiro e o bispo e o nobre. E na terceira, a abadesa, o negociante, a dama da nobreza e a megera e o irmão laico. Então, o que eu penso sobre essa dança da morte? Claro que ele vem dando uma explicação aqui no livro, mas eu vejo muito essa questão da dança da morte, que estava infiltrada ali dentro da igreja, que isso eu acho muito pagão, porque os pagãos, eles comemoravam a morte. Ele tinha uma celebração, existia até uma dança. Para você celebrar. Era como se fosse um rito de passagem. Era uma celebração. E isso estava infiltrado na igreja nessa época. Então eu não vejo isso sendo como algo negativo, e sim como algo positivo. Eu não consegui entender. Eu acho que teria que ser um... Até mesmo porque eu já li coisas a respeito, aí que está o problema, a fonte. Eu não tenho essa fonte para passar para vocês, porque eu não lembro. Para quem não sabe, eu venho do paganismo. Apesar de ter tido uma criação católica. Estudei muito mitologia e tribos antigas, principalmente a Idade Média. E eu não vejo muito isso que o autor escreveu, não. Porque eu já li coisas em outros livros diversos que é colocado ao contrário. E você tem essa questão, né? É, por exemplo, Inquisição. Você vai querer saber sobre Inquisição? Se você pegar um livro, ok. Você vai pegar dois, três, quatro, cinco, seis. Cada um tem uma versão diferente sobre Inquisição. E qual que é a verdade? Aí vem aquela questão, qual o historiador que você se identifica mais? É isso. Porque não dá para você saber qual é a verdade. Infelizmente não tem como. É cada um colocando a questão de conceitos, de religião, de tudo. Até mesmo a Inquisição escrita por ateus. É uma coisa. Por religiosos, por não religiosos. Por pessoas de outras crenças. Então, é muito difícil. A questão do medo da morte, que ele relata muito no livro. Todo mundo tem medo da morte. Mas qual é o grau desse medo? Qual é o grau? E eu penso que para as pessoas religiosas, isso é um tema que é sempre abordado dentro da religião. Principalmente no cristianismo. Então, você tem medo da morte. Ou até principalmente, como que essa pessoa vai morrer. Eu me preocupo como que eu vou morrer. Eu não tenho medo da morte. Mas eu tenho medo de como eu vou morrer. Eu não quero ficar com uma doença. Ninguém quer ficar com uma doença grave. Todo mundo quer morrer dormindo. Sem sofrer, sem nada. E ninguém quer passar por uma situação dessa. Então, eu acho que esse é o maior medo. Mas a questão do medo da morte. E estamos falando de idade média, que as pessoas morriam por absolutamente nada. Então, eu não sei, gente. Esse foi um capítulo muito confuso para mim. Que eu não concordei com o autor em vários quesitos. E você tem também a questão da morte retratada na pintura e na literatura. Em sua maioria de forma negativa. E aí que tá. Quando você pega esses doutores da igreja, eles não estão falando da morte de uma forma negativa. Por isso que as coisas não batem. Eu penso que as pessoas religiosas, elas tinham até um certo medo da vida. Por todas as coisas que acontecem. Porque não existe uma vida feliz, uma vida perfeita. Uma vida sem obstáculos. A nossa vida é feita de alegrias e de tristezas. Mais de tristezas do que alegria. Principalmente daquela época, idade média. Que era uma desgraça atrás da outra que acontecia. Que as pessoas morriam por absolutamente nada. Então, eu acho que as pessoas temiam muito mais a vida do que a morte. Principalmente os religiosos. Eu tô falando que eu acho. Mas tudo isso foram coisas que eu já pesquisei e que eu já li. E eu tô me deparando com uma coisa totalmente nova. Gente, e outra coisa que eu também preciso de uma explicação. Porque eu não entendi. Ele menciona que existe uma semelhança entre a expressão indiana antiga. O saber budista da época. E que é semelhante à parte cristã medieval. Gente, qual é a semelhança? Me explica. Porque são coisas completamente diferentes. Já começando pela divindade. Ele fala que quando comparadas essas três religiões, por assim dizer. Ele fala que existe uma aversão por velhice, doença e morte. Claro que as três religiões, entre outras, sempre irão abordar a questão da velhice, doença e morte, nascimento e etc. Mas de formas muito diferentes. Aí que tá a questão. Elas são semelhantes nesse quesito. O que eu acho super natural. Agora, semelhança assim de conteúdo. São coisas muito diferentes. Tem uma coisa interessante que eu vou ler lá na página 226 pra vocês. Que é sobre um monge. Ele se chama Monge de Clune. E esse monge, ele fala o seguinte sobre essa questão da morte e da beleza. O monge de Clune achava que estava certo quando mostrava a supercialidade da beleza física. A beleza do corpo existe apenas na pele. Pois se as pessoas vissem o que há sob a pele, assim como acontece ao lince da Beócia, que vê as entranhas sentirem calafrios ante a visão de uma mulher. Toda aquela graça consiste em mucosidades e em sangue, em humores e bile. Se alguém passar naquilo que se oculta nas narinas, naquilo que se oculta na garganta e naquilo que se oculta no ventre, sempre o achará imundo. E se nós, nem mesmo com as pontas dos dedos, conseguimos tocar o muco ou excrementos, como podemos querer abraçar o próprio saco dos excrementos? E eu achei isso fortíssimo. Mas, ele estava falando sobre essa questão da beleza externa, que é muito refletida na beleza interna. Que são coisas diferentes, porque as pessoas, se hoje é assim, imagina na Idade Média, que a beleza, a pele. Porque por dentro, se você fosse abraçar o que tem por dentro, você queria se afastar, porque é nojento. Então, ele dá essa explicação. E você também já tem a questão da perda da beleza feminina já retratada na Idade Média. A mulher não pode envelhecer, o homem pode, mas a mulher não. A mulher sempre tem que estar linda, bela e do lar, né? Aquela história. Então, a situação já era complicada para a mulher desde a Idade Média. Agora, as práticas de enterro eram uma coisa bizarra. Eles arrumavam o cadáver, eles passavam cal para que eles conservassem mais tempo até serem enterrados. E eles mudavam a feição do rosto das pessoas. Tem alguns relatos que alguns separavam o osso da carne. E isso é bem nojento. Quem tirou essa prática foi um papa chamado Bonifácio VIII. Ele chegou e falou, vamos parar com isso, porque, né? Já deu. É uma época também que é muito retratada a figura do cavaleiro apocalíptico, né? Que é aquela caveirinha, tipo a morte mesmo, né? Figura da morte com a foice. Então, já era bem retratada nas pinturas dessa época. E aí que dentro da literatura, no século XV, surge a literatura que eles acabam denominando de macabra. Com lendas, histórias e contos que persistem até hoje. Aí ele cita várias obras, vários autores, poetas. Cita muito a morte de Lázaro, né? Quando Jesus ressuscita Lázaro, que ele já estava se decompondo e Jesus acabou ressuscitando. Então, ele fala sobre isso também no livro. E aí que eu achei mais bizarro e achei meio que uma crítica à religião cristã. Porque ele fala sobre o que a religião prega. A dúvida na fé, porque um cristão, ele não pode duvidar da fé, ele sempre tem que buscar a fé. O desespero com os pecados, você tem que se desesperar com os pecados para ter uma vida santa. A questão dos meios materiais, que você tem que dividir, você... Enfim. A falta de esperança, o que eu achei meio que bizarro, mas ok. E orgulho da própria virtude. Só que ele fala disso de uma forma negativa, meio que criticando a religião cristã. E aí eu fiquei em dúvida se ele era um ateu, se ele tinha alguma revolta, algum problema com a igreja, né? Eu senti isso uma coisa meio pessoal no autor. Eu pesquisei um pouquinho, mas eu não encontrei nada, absolutamente nada sobre isso. E eu vou colocar uma questão aqui. A dúvida na fé. Independente da sua religião, se você é católico, evangélico, budista, umbandista, se você é do candomblé, você tem a sua fé. E se você está naquela religião, é porque você gosta daquela religião ou você acredita naquilo que está sendo falado e praticado. A questão da falta de fé, ela acontece, principalmente naqueles momentos que você está passando por situações difíceis. Independente da tua crença e da tua religião. Mas é aquilo, por exemplo, no cristianismo, que é a religião central aqui do livro, você não pode duvidar da fé. Não, você não pode, você tem que ter fé. Mas não que isso seja uma obrigação, uma coisa que você sempre tem que buscar. Eu escuto muito alguns padres, até meio famosos, né? Falar sobre essa questão, você tem que procurar a fé, porque a fé é o que te move. Que para alguns é uma energia positiva, ou pensar positivo, aí depende da sua crença. O desespero com os pecados. Não são somente cristãos que têm desespero com o pecado. Ninguém fica desesperado por pecado. Eu sei porque eu tenho contato com evangélicos e católicos e não vejo ninguém desesperado. As pessoas procuram fazer o melhor para elas e para o próximo. Eu não estou entrando aqui em méritos de preconceitos ou coisas assim. Eu estou falando de um capítulo, ok, do Outono da Idade Média. Aí falar sobre a questão do homossexualismo, que igrejas não aceitam. Aí já é uma outra história que isso não está sendo retratado aqui, tá? Mas essa questão do pecado, eles valorizam muito. Eles querem procurar ser um exemplo. Por exemplo, católicos não possuem uma idolatria por santos. Eles utilizam os santos como exemplo para a sua vida. Ter uma vida santa significa ter aquele santo de devoção como um modelo de vida a ser seguido. Não sei se deu para vocês compreenderem. E muitos católicos até não entendem isso. A questão dos bens materiais. Eu vejo, isso acontece muito, independente também da religião. São pessoas que acumulam bens e dinheiro, dinheiro, dinheiro e não ajudam ninguém. É nesse sentido. Falta de esperança. São os que mais têm esperança. São os que mais pensam positivos, que mais estão lutando pelas coisas. E o orgulho da própria virtude. Às vezes a pessoa é tão virtuosa por ela ter uma vida tão santa, que ela não se dá conta que ela está tendo orgulho de ser santa. E isso também já é um pecado, você se vanglorizar. É como você atingiu um sucesso, atingiu aquilo e fica se vangloriando pelo status. Então, acho que são coisas que, independente da sua crença, da sua religião, são coisas que estão ali. Talvez com um nome ou outro. Eu achei meio estranho. Aí tem uma outra crítica que ele fala também que tudo é coisa do diabo e que o anjo salva. Por que os cristãos acreditam nisso? Vocês entendem? E hoje em dia não é só os cristãos. Outras religiões, a figura do diabo, a figura do satã, para cada tradição, para cada religião, é vista de uma forma e tem um nome. Assim como para anjo. Então, é uma questão que, não estou aqui colocando se isso é real ou não, mas que está em todas as crenças. Está inserida em todas as crenças. E ele fecha o livro dizendo o seguinte. O pensamento religioso, no final da Idade Média, no que diz respeito à questão da morte, conhece a pena os dois extremos. O lamento pela perecibilidade, pelo fim do poder, da honra e do prazer, pela decadência da beleza. E, por outro lado, o júbilo da alma que foi salva. Tudo o que fica no meio permanece não dito. Na representação perele da dança macabra e do esqueleto horrendo, as emoções vivas ossificam. Eu acho que ele fez uma crítica, gente, religiosa. Não sei. Se você leu esse capítulo, o que você achou? O que você achou? Eu senti uma crítica, assim, um... Sabe, meio que um ódio ali, meio enrustido. Algo desse tipo. Vou deixar para vocês a playlist do Outono da Idade Média, aqui no box de informação. Me acompanhe nas redes sociais, principalmente no Twitter, porque agora ele está ativo, ok? E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho